E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui para jogar o Massacre da Serra Elétrica Esse daqui galera, é Bloody Chainsaw, ou seja, a Serra Elétrica Sangrenta Um jogo assustador, onde nós iremos sobreviver ao ataque de um maníaco E ele tem uma Serra Elétrica muito sangrenta Mas beleza, a gente está aqui viajando de carro com a nossa esposa A gente está aqui só curtindo a viagem Meu amor, eu preciso muito ao banheiro, eu vou parar aqui nesse pôr de gasolina E a gente para um pouquinho, beleza? Aí eu, tudo bem meu amor? Qualquer coisa eu até posso continuar a viagem para você e você descansa um pouquinho A gente fica aqui esperando do carro, né? A gente pode o que? Pegar o celular, a gente pode ver um videozinho do Feberis Pode ativar o sininho, se inscrever no canal Ou até mesmo entrar na comunidade do Discord, isso mesmo E olha só, onde está você, Sara? Nossa Ela está demorando demais Eu acho que eu vou checar para ver se ela está tudo bem Ih, rapaz Galera, galera, não, não, não Vamos parar para pensar É um jogo de terror E a gente vai checar se ela está bem Mas beleza, a gente está aqui no posto de gasolina Eu posso pegar um pouquinho de gás? Um pouquinho de gasosa? Não, eu posso entrar no posto? A gente pode investigar para ver se está tudo certo? Examinar Está fechado Hum, estranho Tem um sanguinho É, Sara, por favor Fala que você está aqui nessa porta, tá? Porque assim, eu não quero abrir a porta com sangue E ver você, tá, Sara? Então assim, é... Tem que bater na porta, né? Alô, Sara? Posso abrir? Eu vou entrar, viu? Tudo bem É... Bom, não tem nada por aqui Belezinha Só falta então Sara Aonde está você? Sara, você está aqui dentro, Sara? Não Sara? Assim, tem um pouquinho de sangue Mas é... Cadê a Sara? Cadê a minha Sara? Não tem nenhuma porta Sara? Escuta a serra elétrica Escuta a serra elétrica Eu escutei a serra elétrica Eu vou sair Eu vou me distanciar Eu vou voltar para o carro, viu? Eu já vi muito filme de terror Para me preparar, hein? Eu vou ficar aqui, viu? Eu vou ficar o jogo inteiro aqui, tá? Eu vou esperar a Sara Não tem problema Meu Deus Aonde está você? Porque eu não estou vendo nada Sara? Eu vou ver se eu pego ajuda aqui no... Eu estou escutando Eu estou escutando Eu estou escutando Sai daqui Será que eu preciso dar alguma olhada? Será que eu preciso ver alguma coisa? Não Sai morrendo Sai morrendo, galera É o assassino da terra Eu perdi Acabou o jogo Você foi capturado pelo assassino E foi levado para o seu cativeiro Agora Viver ou morrer Depende de você Meu Deus Ele só poderia ter Chegado um pouquinho rápido, né? Fiquei lá meia hora Esperando a Sara O que será que vai acontecer? Será que a gente vai... Ok Ratinho Oi, ratinho Amiguinho Me mostra onde quer sair da rato Por favor A gente faz uma aliança, tá? Beleza, eu estou escutando ele A gente pode arrastar isso daqui Ok Arremessa para lá Beleza A gente pode agachar Agachar Não dá para agachar muito não Deixa eu passar, filho Ok Vamos com calma Eu não sei se ele passou por ali Tá, abre aqui Nada Abre as gavetas Beleza Eu não sei como que ele vai ver a gente Mas assim, aquela porta estava meio que abrindo, hein? Ok Meu Deus Essa casa aqui é bizarra, galera Tá, tem alguma passagem aqui com tábua Ok Símbolo de uma flor Beleza Alguma coisa aqui Opa 16, 27, 8 Sobe 16, 27, 8 Tá Aqui em cima Tá, ventilação Posso pular e passar por cima? Ô, ô Galera Eu posso fazer isso? Ou será que eu estou quebrando o jogo? Vambora, galera Ó, tem uma chave Beleza Peguei uma chave Mas assim, pessoal Eu não sei A gente vai conseguir escapar por aqui Eu vou escalar para baixo Vambora, vambora Que que é isso? Gasolina? Eu vou tacar fogo na casa? Porque assim, para cá não tem mais nada Nada no chão A gente só tem que voltar mesmo Tudo faz sentido, minha gente? A gente quer destruir Ô, tem um ímã Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Dá para entrar no carro? Tá trancado Beleza Mas e a chave que eu peguei? Pera, que que é isso aqui? É, parece que tem alguma coisa lá embaixo Talvez eu possa alcançar Ok Tá, pera Eu peguei uma chave, não é para isso? É uma chave azul Tá, dá para a gente usar a chave azul? Não Dá para a gente usar o ímã no buraco? Ok Beleza Eu pensei Ou é o ímã Ou sei lá Alguma vara para a gente capturar Pescar no buraco É a chave do carro? Por favor Fala que é a chave do carro Por favor Fala que é a chave do carro Tá, sala do gás Beleza Tá, sala do gás A gente tem gasolina E beleza galera Estamos aqui na nossa segunda tentativa E bom galera Só para atualizar vocês Eu acabo de encontrar dois itens essenciais E na realidade Foram os únicos itens que eu encontrei Que é a nossa chave de fenda Para abrir a ventilação E eu também encontrei um isqueiro galera Ou seja Falta a gente encontrar gasolina Para atacar fogo lá embaixo Falta a gente encontrar as duas chaves Falta encontrar a válvula E também a lâmpada Eu só preciso que o amigo ali Dê passagem Ai meu Deus Deixa eu passar aqui Ai Se esconde aqui embaixo Se esconde aqui embaixo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Fica aí Fica aí meu querido Ele tem uma maquiagem de palhaço galera Será que ele era um palhaço Que não deu muito certo? Assim Ele não tá muito engraçado né Mas bom Eu vou tentar vai Eu vou na loucura Vambora Vambora Vamos na loucura Falou galera É só a gente descer Vambora Desce Segue reto Se esconde aqui embaixo E beleza A gente tá na sala do spawn Ou seja galera O principal é que a gente desceu Pro primeiro andar A gente despistou ele E beleza galera Estamos aqui na porta com corda Pra gente finalmente tacar fogo em tudo Vambora Tá aqui a gasolina Ai meu Deus Eu preciso logo Porque o assassino tá chegando Ok Tá pegando fogo ali Enquanto isso a gente nem liga A gente só passa Tem um pino aqui de cabelo Ok Mais nada nas gavetas Tem uma porta que tá trancada E beleza O que eu vou fazer com esse pino? Talvez eu consiga desbloquear Uma pequena Um pequeno negócio de chave De senha E bom Agora que a gente tá com energia Bora descobrir Qual que é A coisinha escondida Que tem aqui nessa sala 938 Beleza Então pelo menos agora a gente sabe A senha Daquele negocinho de 3 dígitos Então Bora subir A gente vai pegar o buraquinho E a gente vai chegar Naquela sala 938 938 Só a gente não esquecer 938 E aí a gente gira 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 938 Beleza Senha foi botada certinho E aqui dentro a gente vai ter Uma arma Ok É isso que eu preciso agora mesmo Pode aparecer então assassino Chega mais meu querido Cadê você? Cadê você meu filho? Ah isso daqui Ah pera 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 Isso daqui eu posso liberar Com isso daqui A gente desbloqueia Beleza E aqui dentro Ah A chave do carro Minha gente É uma combinação perfeita Uma arma E uma chave do carro Eu vou equipar a arma A gente vai descer Ai meu Deus Já atirou uma Beleza Eu errei o primeiro tiro Ok Moça eu sei que você me viu Vem cá Toma 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 Galera Como assim? Sai correndo Sai correndo Sai correndo Vira Vira E toma 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 Meu Deus Ele não morre Galera Ele não morre Ele não morre Não Vem pra cá Beleza Beleza A gente tá aqui embaixo Eu não quero nem saber Galera Eu não quero nem saber Equipa que é a chave do carro Vambora Entra no carro E você escapou Muito bem Galera Mas aí que tá Cadê a nossa esposa Galera A gente esqueceu da Sara Mas gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esqueça de deixar o likezão aí embaixo E a gente se vê no próximo Vídeo galera Falou Bate aqui Tchau Fui